Oi galera, está começando mais um vídeo pancada, aqui no meu canal, Laira, estamos aqui nesse lugar lindo, galera, a gente está, olha a produção, fala um pouco assim, olha quanta água, Laira, como que é, lago? Lago? É aqui que tem os patos, não é? Você consegue descer sozinha? Sim. Espera aí, vem aqui desse lado aqui, vem cá, deixa eu te ajudar aqui, só para você vir aqui desse lado, segura aqui agora, para você descer, vai sozinha. Gente, eu e a minha irmã, a gente está aqui nesse lugar, porque vamos ir até lá no parquinho, conseguiu? Você consegue, eu vou lá no parquinho. Na onde mesmo? Fala para a galera. Gente, a gente vai lá no parquinho. Isso daí é legal, galera. Olha, eu estou tentando achar um pato, Laira, vê se você consegue achar por aí. Isso, cuidado com o parquinho. Olha ali, olha, eu achei. Achou, produção? Olha o patinho. Ah, eu vi. Olha, galera. Olha, Laira, a gente nunca veio pescar um peixe nesse lago, né? Agora vamos entrar. Tem que ter uma varinha. Ah, galera, aqui. É uma varinha mágica? Não, não é uma varinha mágica, é uma varinha de pescar um peixe gigante. Ô, Laira, vamos andando para lá, deve ter uma vara. Lá. Acho que tem. Olha, galera, vem aqui com nós. Vamos lá, Laira, cuidado aí, Lago. Olha que grande, Laira, esse negócio parece a casa do índio, né? Sim, parece a casa do índio. O índio faz assim, olha. Vamos? Vamos indo, galera. Aqui. Eu achei uma vara de pescar um peixe, galera. Olha isso aqui, Laira. Vem aqui. Aqui, galera. Isso não é. Olha, você faz assim, galera, olha. Veja isso aí, um peixe. Olha, você pega assim, e pega o peixe. Vai mais fundo para ver se for um peixe? Não, eu não vou pegar peixe agora. Ah, eu tô com fome. Eu vou pegar pesado. Não, vai pesado, Laira, senão você vai cair junto lá no rio. Olha, se mexeu a água. Legal. Olha lá, tinha um peixe ali. Nossa, olha lá, olha lá. Olha lá. Filma, tem um peixe ali mesmo. Olha, Laira, você viu? Que legal. Você viu? É amarelo, galera. Lindo. Laira, vamos brincar de pega-pega. Quem chega primeiro no parquinho, hein? Vem aqui perto de mim. Olha, mas vai por aqui, senão você cai. Um, dois, três e já. Vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar, Laira. Eu ganho. Eu ganho de você. Olha, você quase caiu. Você quase caiu, Laira. Olha, galera, o parque. Eu já estou chegando. A Laira já está chegando. Cheguei. Chegou? Eu vou brincar. Tá bom, pode ir lá. Eu vou brincar. Galera, a minha irmã, ela ama vir nesse tamanho de escorregador. Muito grande, né, Laira? Sim. Vamos ver. Eu já estou indo tirar o sapato. O quê? Eu vou tirar o sapato. Vai tirar o sapato? De pé. De pé. De pé? De pé. Com você? Comigo? Tá bom. Com a mão. Com a mão. Então, vai. Ai, cuidado. Ai, ó. Ai, meu Deus. Cuidado. Aê, ó. Que legal. Eu vou saber. Vai, sobe sozinha. Vai. Daqui a pouco... Ai, eu queria escorregar aí, Laira. Ai, eu deixo você, tá? Você deixa? Eu deixo você também. Tá bom. Eu quero ir. Cuidado. Galera, enquanto a minha irmã tá indo lá naquela ponte, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou procurar algum brinquedo aqui pra mim brincar também. E assim, gente, eu tô vendo um lugar ali bem legal. Aquele lá que você escala. Entendeu? É bem perigoso. Mas, produção, você acha que eu consigo? Eu acho que não, porque você é muito grande. Eu sou grande? Você é muito cavala. Eu não sou um cavalo, produção. Esse escorregador enorme que daria pra você. Eu não vou nesse, produção. Por quê? Não quero. Eu vou escalar ali naquele outro, produção. Qual? Tem que tomar cuidado. Esse, olha. Mas, espera. Esse é muito grande. Ele é colorido. Ah, então tá bom. Olha que legal. Você põe o pé assim e escala. Acho que você não vai subir. Eu vou sim. Vai não. Laira, você tá aí? Não, eu tô aqui brincando. Tá brincando? Não. Olha, ela sabe pular. Ó, eu vou aqui sim, produção. Eu vou. Tá, então. Quero só ver. Você. Eu tô indo aqui. Tá bom, Laira. Vai que a gente se encontra. Ó, galera. Viu? Ah, até que conseguiu. É muito fácil, galera. Vou atravessar essa ponte. Quero só vir. Uhul. Gente, eu acho que eu vou cair aqui. Ai, meu Deus. Olha essa árvore, que legal. Eu vou cair, galera. Laira, escorrega. Vai. Um, dois, três e já. Que legal. Eu vou mais. Ó, é o seguinte. Ah, Laira, você nem cai na casinha. Eu não. Ô, Laira. Não escorrega ainda. Espera eu. Tá bom. Ó, o que você acha da gente escorregar juntas? Pode ser? Pode. Pera aí, ainda não. Galera, olha o seu tamanho. Eu acho que eu não vou caber. Não mesmo. Espera aí, Laira. Eu vou fazer um negócio aqui, galera. Ai, meu Deus. Eu já estou quase escorregando. Ai, consegui. Ui. Vai, Laira, já. Vai. Três e... Aê. Nossa, gente. Eu quase caí, galera. Olha, Laira, olha só. Ai, meu Deus. Olha o meu pé. O que foi? Ai, meu Deus. Ai, aconteceu alguma coisa no meu pé. Senta aqui, senta aqui. Ai, espera aí, espera aí. O que aconteceu? Não, Laira, espera aí. Ai, meu pé. Ai, o que foi? Nossa, Laira. Olha aqui. Ai, vê se tem algum bicho no meu pé, Laira. Vê aí. Não. Não, não. Vê, Laira, ergue o pé. Vê se tem. Não, não tenho. Não, não tenho. Certeza? O que aconteceu? Vê, Laira, vê se tem nada ali. Eu fui picada, eu fui picada por alguma coisa. Sério? Eu senti gelado. Laira, vê lá. Vem, Laira, ajuda aí. Vê se tem alguma coisa ali. Vê lá, produção. Vê se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Vê lá se tem alguma coisa. Não, não tem nada, não. Ah, o que foi? A Laira, que isso? O que? Tem um bicho. Cadê? Aonde? Cadê? Cadê? Ai, que horror. O que foi? Tem um jeito. Vem aqui. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui, eu não vou por isso. Aqui, olha. A bolinha. Vem. A bolinha, Laira. Nossa. Tá doendo muito. Tá doendo muito mesmo. Nossa, Laira, tem um bicho mesmo ali? Não, não. É um bicho. Janta, janta. Não dá, Laira. A irmã tá doendo agora. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Tem um bicho mesmo. Nossa, Laira, você viu? Que nojo. Que nojo. Laira, deixa eu te descer. Vamos embora, Laira. Tem que passar o álcool nesse pé. Credo, aproxima aí pra galera ver. Olha, que bicho feio. Ai, ai. Deixa a pata. Deixa a pata. Eu acho que você pisou nele. Não, sabe por quê? Por quê? Eu desci do escorregador com o chinelo assim, ó. Ai, eu acho que eu encostei no ferro dele. Bateu no meu pé. Eu senti um negócio gelado, Laira. Credo, cuidado. Você tá... Põe o sapato. Olha, Laira tá descalço. Ô, Laira, já tem um monte de bicho aqui. Põe o sapato, neném. Senão vai picar você também. Corre. Nossa, que dor. Vamos embora. Gente, cadê a Laira? Laira. Ah, tá aí? Vai então, quero ver. Cuidado, hein? Ah, ela colocou o sapato, galera. Nossa, olha o short branco. Tá preto. Cuidado, Laira. Gente, tem uma água na minha mão. É. Ai. Deixa eu ver. Tá saindo água daqui. Por que choveu? Por quê? Olha aqui, ó. Água na minha mão. Hum. Cuidado aí. É de óleo? Não sei. Vem, desce aí. Melhor a gente ir embora. Eu não tô com o pé muito bem, não. Meu pé tá doendo. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Pra você ver a bolinha, Laira. Ah, tá mal. Olha a água. Isso. Tá indo. É. Vamos? Cuidado, neném. Olha o pé da irmã. Tá doendo. Olha a bolinha que ficou. Olha a bolinha. Você viu? Você viu? Você viu a bolinha? Você vai passar a pomada pra mim? Eu vou passar assim, ó. Tá bom. Ela vai cuidar de mim agora lá na casa. A gente vai embora. E é isso, gente. Nossa, que bichão. Isso é perigoso, né? Larissa pica outra criança. Pica menino, criança e a produção. É perigoso, né, gente? É isso, galera. Vamos, então, Laira? Um beijão, gente. Um beijo da Laira também. Beijo, foi!